Salve galera, beleza? Aqui é o seu Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, já que vocês gostaram muito do meu vídeo aí, lutando contra todos os hackers Hoje eu vim aqui de novo pra trazer um vídeo nesse mesmo servidor que é o pvp.land Esse servidor é muito bom, é um servidor bem antigo e é isso aí E é o seguinte, o vídeo de hoje então a gente vai poder criar um robô, um bot pra lutar, mano Então vai ser um bot lutador, velho Eu tava fazendo um teste aqui antes de começar o vídeo e eu já criei um bot Ele é um bot totalmente overpower esse bot aqui Eu coloquei a distância pra ele bater de 6 blocos Sendo que o normal do Minecraft pra os players que não usam hack, né, é 3 Então basicamente ele bate no dobro de distância Ele dá 20 cliques por segundo E é um bot que vai sair ruxando, jogando Enderpeel e tal e ele é muito maluco Enfim, eu criei esse bot só pra testar e saber como que seria o robô mais forte, o bot mais forte E mano, é realmente impossível isso daqui, velho Enfim, galera, eu coloquei uma textura aqui já pra gente se preparar pra nossa batalha E é o seguinte, vamos lá então, eu vou mostrar pra vocês aí como que é o bot que eu criei, beleza E depois disso, eu só quero mostrar como que é o bot mais forte Só pra vocês terem uma leve noção E depois eu vou tentar jogar contra o bot lá que eu fiquei devendo pra vocês, né, mano O bot hacker Eu não consegui matar ele no último vídeo E eu vou conseguir matar ele agora Eu vou usar ele pra aquecer Essa daqui eu nem vou aquecer, velho Eu só quero mostrar pra vocês quão roubado é esse bot que eu criei, velho Basicamente ele ataca Ah, eu esqueci Eu esqueci de comer maçã, velho Mas basicamente ele ataca do dobro da distância normal E tipo, ele dá 20 cliques por segundo, velho Ou seja, é um bot muito roubado, tá ligado? E eu tava pensando aqui, mano, em o que eu poderia fazer além disso E eu vou chamar depois meus amigos pra jogarem aí contra esses bots É... vou usar o Parsec Que é um programa que deixa eles controlarem o meu teclado e meu mouse Então basicamente eles vão estar vendo a minha tela E controlando o meu teclado e mouse É como se eles estivessem jogando no meu PC, basicamente Mas enfim, eu fiquei devendo pra vocês o bot hacker Eu vou matar ele Só pra vocês verem que eu consigo sim matar ele Tá, pra quem comentou que eu não conseguia Eu consigo E depois a gente vai usar aí A nossa nova... a nossa nova função de criar bots Beleza? Então vamos lá, ó Bot hacker Vamos colocar aqui no modo... Cadê? Sumou 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 é o mais fácil pra gente É o que a gente menos tem desvantagem E... let's go, mano Let's go Ele ataca de longe Então esse é um pequeno problema que é difícil de combater Tipo, tem algumas técnicas pra você não sair voando pra tão longe Eu tô tentando fazer... Nenhuma Mas... não Hum... Eu tô tentando usar a técnica pra DAC knockback Mas não tem como, cara Eu fui combado por um bot, cara O que me deixa com raiva é que, mano, eu não tenho o que fazer Quando ele pega pra combar já era, velho Você já tá na merda Tá ligado? Beleza Hum... Hum... Ah lá, ah lá Ah lá Quando ele... Quando ele consegue tomar distância já era Acabou Porque ele ataca de longe Então não tem o que fazer Eu vou tentar fazer jitter click agora Porque eu acho que eu consigo fazer um jitter mais rápido Do que eu consigo fazer um butterfly E quanto mais você clica, mano Não dá pra falar enquanto joga, sou fake Que fica difícil, mano Pelo amor de Deus Enfim, quanto mais você clica Menos... Você vai pra trás, tá ligado? Yes! Ganhei! Ganhei! Tá filmando isso? Calma, pelo amor de Deus Meu best tá gravando, né? Tá gravando Eu gravei Eu ganhei do bot Não quero saber, hein? Beleza Ganhei do bot, mano Basicamente, velho Quanto mais você clica Mais você fica no bloco É... É uma variável que eu não entendo tanto É uma parada que eu não consigo compreender tão bem Mas eu sei que isso é verdade Porque esse é o motivo pelo qual a galera usa autoclick Inclusive, eu já fui acusado várias vezes de usar autoclick E a galera falava isso porque justamente O meu knockback era normal Mas quando eu tava batendo na pessoa Eu não saia do lugar Mas não necessariamente Eu usava autoclick Era porque o meu jitter click Era rápido, tá ligado? Basicamente A maioria da galera consegue fazer entre Dez, nove, doze É... Clicks por segundo E na época que eu realmente jogava bastante Minecraft PVP Ficava o dia inteiro jogando PVP, mano É... Tem vídeo aí no canal Mostrando eu fazendo Acho que quinze, dezesseis cliques por segundo E... Mano Pode não parecer que é muita diferença Mas na hora de você tomar o knockback Faz muita diferença, tá ligado? Enfim Agora vamos usar a nossa função nova aqui Que é Custom Bot Eu criei aqui um bot Como eu falei No level máximo Eu vou deixar meus amigos jogar contra esse bot Mas eu quero criar outros bots também Como é que eu faço? Aqui Create Beleza Vamos criar um aqui Ah, o nome dele Vamos colocar o nome Felipe Neto Em homenagem ao meu último vídeo aí no canal, né Felipe Underline Neto Underline É... Quem não viu o último vídeo aí no canal Dá uma olhada Muita gente não entendeu o vídeo A galera que entendeu Achou engraçado É um vídeo de ironia Eu sou uma pessoa totalmente suave Quem me conhece sabe que eu não sou de treta Então foi um vídeo só pra ironizar e fazer piadinhas, tá? Enfim Vamos lá É... Velocidade de ataque Vamos tentar fazer um bot ruim Eu quero ver como que seria O pior bot possível Porque é o Felipe Neto, né? Tipo O cara é muito bom construindo Talvez Talvez não seja criativo O cara é muito bom fazendo vídeo Talvez Enfim, vamos fazer um bot ruim Porque apesar de todas as qualidades O Felipe Neto não é um cara que entende muito de PVP, tá ligado? O negócio dele é mais usar um criativo Pegar uma... uns bloquinhos Pegar uns minérios no criativo E só Vamos colocar aqui, ó Ele vai bater de 0.1 bloco de distância Vai ser o pior bot do mundo O Wtap dele vai ser... Deixa eu ver Ele vai ficar fazendo Wtap igual um maluco Que é ficar indo pra frente e pra trás, tá ligado? 10 a frequência Ahn... A velocidade E como ele vai andar pros lados Enquanto tiver me batendo Vamos colocar 10 Eu quero que ele seja igual a Beyblade, tá ligado? O cara vai ficar girando igual um maluco A chance de errar a poção Vamos colocar 100% Ele tem total chance de errar a poção Ahn... O tempo de refil Que é pra pegar os itens do inventário Isso daqui tem que ser rápido Porque o Felipe Neto já tá acostumado A pegar itens do inventário do criativo Então ele já domina essa área E jogar Enderpeel Eu vou colocar false Porque eu acho que não é uma qualidade do Felipe Neto Enfim, vamos lá Vamos ver Felipe Underline Neto Underline Velho, meu Deus Eu vou ter a batalha Com o melhor jogador de Minecraft Ai, velho Eu sou retardado O que aconteceu? Eu cliquei Caiu What? Tentei jogar com o Felipe Neto E não deu Tá É, beleza Tô aqui de novo Vamos ver Gapple Ah, eu acho que o nome dele tá muito grande Tá, eu li ali o que tinha acontecido do erro E pelo jeito o nome dele tá muito grande Calma aí Vou ter que trocar o nome do Felipe Neto Ahnão, velho Eu já tava pensando na thumb desse vídeo Que ia ser o Felipe Neto assim O maior hacker de todos os tempos Vou colocar Felipe Só Felipe Que é o nosso brother Nosso brother Felipinho Vamos lá Vamos tentar jogar agora contra o Felipe E... Ai, meu Deus Que medo Combo Meu Deus do céu Vou ter uma batalha contra o Felipe Neto, velho Eu não acredito Tá, beleza Vamos lá Então O modo combo É um modo que eu expliquei aí no último vídeo Que eu fiz nesse servidor Basicamente você não tem O cooldown pra atacar Você não tem o tempo de espera Pra, pra, pra atacar Entre um hit e outro Nossa O bot tomou dano pro Cactus Esse é o bot do Felipe Neto mesmo Ó Basicamente você não tem aquele tempo de espera Entre um, um, um hit e outro Tá ligado Uma espadada e outra Nossa Eu tô com medo já desse bot morrer Felipe Bot Ah, podia ser o nome, né Do Felipe Neto Felipe Bot Enfim Vamos lá Vamos pegar aqui esse botizinho Tô fazendo butterfly click Porque eu acho que é o click Mais rápido que eu Que eu tô conseguindo fazer Na real eu não sei Eu tô entre o meu jitter E entre o meu butterfly Só que como tá frio Eu não tô fazendo nenhum dos dois Porque eu não consigo O frio não ajuda, velho A clicar Mano, olha isso Eu não tomei uma porrada até agora Vem, Felipe Ah Enquanto eu tô comendo ele espera Ah, não, velho Que bonitinho Ah, não Eu tô muito feliz agora Olha isso Ele para e espera E se eu tiver tomando poção Ah, você é um anjo, Felipe E se eu tiver fazendo nada Ele me bate em algum momento Ele me bateu agora Beleza, vamos acabar logo com isso Deixa eu matar aqui o Felipinho 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 Um bot muito forte Um bot muito fraco E eu acho que eu vou fazer Um bot diferente agora Eu queria ver o que acontece Eu vou colocar para ele bater De 2.5 blocos Que é um pouco menos Do que eu consigo bater Mas acho que fica justo Por conta de eu ser lagado Tá ligado? Vou colocar 2.8 Ataques por segundo Tá 20 Eu vou deixar 20 aí Para ele bater bem rápido Da mesma distância que eu Eu vou deixar ele fazendo W-Tap Só para a gente ter uma noção E não se movimentando para os lados Ele vai ficar reto comigo Só fazendo W-Tap Eu quero ver o que vai acontecer Porque na minha opinião Um dos melhores combos que tem É o W-Tap Tá ligado? E eu queria mostrar para vocês O quão apelão é Então acho que vai ser legal Mostrar para vocês Com esse bot aqui Beleza Deixei ele até para jogar Enderpeel Esse daqui não vai ser pacífico Igual o Felipe Neto não Esse daqui vai bater Enquanto eu estiver tomando poção E tal Mas enfim Vou colocar um modo aqui Sem poção Vou colocar Gapple mesmo Que é basicamente Um modo normal Onde você tem uma armadura a mais E só Tá ligado? É basicamente igual O outro que eu estava jogando Só que esse daqui A gente tem ainda Aquele delay Entre um hit e outro Beleza Essa daqui é a diferença De... Ai Ai esqueci de comer maçã Tô burro Beleza Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que ele não vai conseguir Fazer tanto W-Tap em mim Porque eu coloquei Para ele bater Da mesma distância Mas olha como já fica Bem mais justo Parece realmente Uma batalha verdadeira Tá ligado? Olha isso mano Eu criei um robô Que é basicamente Um ser humano Olha Olha o W-Tap Mano Olha o W-Tap Velho Ô Eu só não faço W-Tap Hoje em dia E uns combos mais elaborados Uns combos mais difíceis Porque eu não tenho mais Tanta vontade de ser bom Em PVP Tá ligado? Sendo bem sincero Eu jogo PVP Porque eu acho divertido Ter qualquer tipo de competitividade Mas eu não fico ligando Tanto pra Melhorar mais Tá ligado? Tanto que é por isso Que eu não Não fico mais tentando Gravar vídeo de Skywars Com Jitter Click Não tento aprender Ponte nova Não tento fazer Aquelas pontes Igual o Dr. Biscoito Maluco faz Porque eu literalmente Não tenho mais vontade De ficar bom Tá ligado? De melhorar meu PVP Eu tenho vontade de jogar Porque eu acho divertido E tipo Como eu não ligo também Muito pra perder Eu acho que tá de boa Tá ligado? Eu só basicamente Não quero me mexer De sair da minha zona De conforto de PVP Eu sei jogar E do meu jeito Tá bom Tá ligado? Não quero aprender nada novo Nossa O problema é que esse Esse modo de jogo Ele é muito consistente Tipo Você tem que ficar clicando Por muito tempo Nossa Tomei de novo o combo Tô falando que WTAP É a melhor coisa que tem Tá acho que já deu pra entender Eu não quero ficar batalhando Contra esse bot Valeu É nóis Eu quero batalhar Contra o Felipe Neto Pronto Beleza Perdi aí GG E é o seguinte galera Agora eu vou então Chamar meus amigos aí Pra batalhar Primeiro eu vou colocar eles Batalhando contra o bot Roubadão O bot mais difícil E depois eu vou chamar eles Pra lutar contra o Felipe Neto Um anjo Um querido Um lindo Oi Ali Oi Você está participando Do meu vídeo Yeee Estou comendo bolacha É Você está com o parsec aí? Eu criei um bot Ali Eu criei dois bots Na verdade E eu queria que você Testasse Eles Está com o parsec aí? Estou Mandei o convite já Mandou request? Accept Deixa eu te dar controle Do meu teclado Do meu mouse Ó Pera aí Pera aí Pelo amor de Deus Deixa eu minimizar o parsec Tá ó Pode mexer Tá seguinte Tá tranquilo pra jogar? Dá pra jogar de boa? Ou está com algum problema? Não dá pra jogar legal Não dá pra jogar legal Tá Ali Então é o seguinte Eu tenho dois bots aqui pra você testar Beleza? É Eu vou colocar Primeiro aqui Num bot Ele é bem legal Tá? É esse bot aqui É o custom E aí Depois você vai jogar Contra o bot Que eu fiz do Felipe Neto Nem ferrando Olha aqui Nem ferrando Não deu pra colocar Felipe Neto no nome Porque era muito grande Mas eu fiz um bot ruim em PVP Por quê? Eu dei o meu motivo no vídeo Basicamente o Felipe Neto Ele é bom em quê? Usar criativo E fazer vídeo Mas em PVP Ele não tem propriedade Não é um lugar de fala do Felipinho Sabe? Aí eu fiz um bot ruim Porque provavelmente ele não sabe jogar PVP Inclusive Felipe Neto Eu te desafio pra um x1 Tá ligado? Do nada Eu vou colocar então o bot custom Primeiro E vou colocar você no modo No modo Gap Que é o modo mais fácil Vai lá Ali Você tem Bora, vambora, vambora Ali tomou as poção Vai lá Alizinho Calei, calei Vambora Esse bot aí é bom Nossa Vai Ali Vai Ali Força Ali Força Ali Força Não Não Força Ali Pera aí doido Pera aí doido Não Ali Morra Ali Tem 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 codal pra jogar Enderpeel Ali Porcaria Não sabia 10 segundos pra jogar Enderpeel Ah não Vai Ali Força Ali Pegando fogo Que bonita essa textura que eu tô usando É eu que tô usando Não é você não Você é um maluco Vai Ali Já deu os 10 segundos Vou conseguir bater ele de novo Aí Bati mais uma vez nele Ele dá um soco e corre Tá ligado? Eu vou te ajudar Ali Eu vou te ajudar a controlar também Vai Ali A gente consegue Vai que agora vai dar certo A gente consegue Vou fazer direita Clique Vai Mata o bicho Chega perto dele Chega perto dele Pera 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 Que eu preciso abrir a porta pra minha mãe Ela tá presa fora de casa Bom eu acho que o Ali não sai muito bem né Ali Não eu fui bem pra caramba velho Não agora eu vou te colocar pra jogar contra o segundo bot beleza E depois eu vou colocar o Melito Melito tá aí? Não ele não tá no caso Ele não tá Ele não tá Ele não tá Ele definitivamente não tá Ele definitivamente não tá velho Tá vou colocar você pra jogar contra o bot então Ali Esse daqui é um bot diferente tá É vou até colocar num modo mais fácil pra você Esse bot Como eu te falei É o bot Ó dá pra ver ali o nome do lado Olha a dificuldade do lado Eita Eita Esse aqui é É difícil Ó Ó o Filipão Faz o seguinte ó Tenta comer uma maçã perto dele Ele espera você comer a maçã Pronto Ah não Ah não Ah não Sai daqui Felipe Sai daqui Felipe Sai Esse modo você não tem o cooldown pra bater Se você grudar a mira no cara Você vai ficar batendo nele infinitamente Aí doido Aí doido Aí ó Você percebeu que Esse é um bot bom pra você Porque ele não dá dano É maravilhoso pra mim velho Eu amei tá ligado Quero mais bots assim Mais gente que jogue assim no mundo Por favor velho Agora já era Agora já era o Filipinho Nossa agora já era o Filipinho Agora já era o Filipinho Ai o Filipinho saiu O Filipinho saiu Ele correu Sabe por que Apesar de ele não ser bom em PVP Ele é bom em girar É uma habilidade que eu deixei pra esse bot Ele gira bastante Meu Deus do céu Ele gira muito bem Eu tô com medo Que daqui a pouco ele vai entrando criativo Tá ligado Você não mandou essa Você não mandou essa Você viu que a skin dele é de um palhaço Não foi proposital Não é eu que escolho Mas ele tá com cara de palhaço O Felipe Neto já tá sem capacete Ali Já tá sem bota Ali Vai Ali Agora é hora Matou Matou Boa bicho Boa bicho Ganhei do Felipe Neto Cheguei galera Enfim Esse vídeo era pra ter o Melito também De participação aí Testando o bot Mas ele sumiu Né Ali Sei lá O que aconteceu com o Melito Ele evaporou Talvez ele foi abduzido Talvez Talvez ele foi chamado Pra fazer uma peça na escola Tá ligado Talvez ele foi Chamado Pela NASA Ninguém sabe Pode ser também Ou pode ser que esteja pegando fogo A casa dele Talvez Pode ser que a casa dele já pegou fogo E agora ele tá se mudando pra nova Tá ligado Pode ser que ele esteja chegando Mas isso você acompanha no próximo vídeo Valeu todo mundo que acompanhou Tamo junto Deixa o like Valeu galera É nóis Valeu E tchau